Música Quando em cativeiro te levaram de cial E os seus sartentos te plantearam de aflição Foi como morreu de vergonha em dor Caminhava triste o povo forte do Senhor A Jerusalém, por que deixar de te adorar? O Deus vivo que tanta batalha te ajudou Chora Israel, um lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó Chora Israel, Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus, ele te ouvirá O inimigo te libertará Chora Israel, Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus, ele te ouvirá O inimigo te libertará Chora Israel O inimigo te libertará Porque Deus é contigo A Jerusalém, por que deixaste de adorar? O Deus vivo que tanta batalha te ajudou Chora Israel, um lamento só Chora Israel, um lamento só Ele te ouvirá O inimigo te libertará Chora Israel, um lamento só Chora Israel, um lamento só Chora Israel, Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus, ele te ouvirá O inimigo te libertará O inimigo te libertará E o seu sarténio te libertará E o seu sarténio te libertará E o seu sarténio te plantear o de aflição Foi como morreu, de vergonha em dor Caminhava triste o povo forte do Senhor A Jerusalém, por que deixaste de te adorar? O Deus vivo que tanta batalha te ajudou Chora Israel, um lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó Chora Israel, um lamento só Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus, ele te ouvirá O inimigo te libertará O inimigo te libertará Chora Israel, um lamento só Chora Israel, um lamento só Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus, ele te ouvirá O inimigo te libertará Chora Israel, um lamento só O inimigo te libertará Porque Deus é contigo Porque Deus é contigo Chora Israel A Jerusalém, por que deixaste de te adorar? O Deus vivo que tanta batalha te ajudou Chora Israel, um lamento só Chora Israel, um lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó Chora Israel, Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus, ele te ouvirá Clama ao teu Deus, ele te ouvirá Clama ao teu Deus, ele te ouvirá O inimigo te libertará Chora Israel, um lamento só Chora Israel, um lamento só Babilônia não é teu lugar Chora Israel, um lamento só Ele te ouvirá, o inimigo te libertará.